Aí galerinha Aí galerinha Uma troquinha de reparo da pinça Da W20C Augusto Vai vendo Essa é diferente Essa pinça é diferente rapaz Olha aqui Ela vai Essa pinça vai um anel grosso E um anel fino Junto Olha a grossura que fica Olha a grossura que fica Um fino e um grosso junto Nunca vi Primeira vez que eu vejo isso aqui Geralmente vai só o grosso Essa vai os dois Uma W20 Então é isso aí Agora nós vamos Arrancar a válvula dela também Aquela válvula da direção Que fica lá no chassi dela Que a hora que vai cortar Você vai cortar de canto Aqui ela Ela desembestos Ela toma da mão Então tomou da mão Pode olhar a válvula Tá com bururu Tá com bururu Vou mostrar a válvula Essa válvulinha Não vai dar pra ver não Mas é essa que vai no chassi Aí ó Aqui é que tá a mangueira Tá com Xabu Xabu Doito acabando de apertar ali Vão sangrar Vê se vai dar freio Aí nós vamos Aí nós vamos testar E tirar a válvula Só o meio da pipoca Então é isso aí Mais uma aí Hoje é terça Hoje é terça-feira Pode freio Olha aí ó Vai usando esses dois aí Até você achar o outro Quatro tempos Dote quatro burro Quatro tempos Não tem nada de quatro tempos Co tempo Co tempo Dote quatro Não Co tempo Ah tempo de Pô é rola moço Põe a mangueirinha aqui Senão você põe o óleo E eu faço tudo É só o mi Só o mi da pipoca Então é isso aí galerinha Mais uma aí Vão sangrar Vê se ficou bom E tchau Obrigado Tchau 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 Tchau